A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queres um bife? Eu não quero bife não, gostava de saber a eterna questão é porque é que não comecei a desguardar os fecheiros? Desculpa lá, tu nem pipocas comes, que é uma coisa agradável à língua não arranha, não... é? Também do bife conta-se a história da azeitona Qual é a tua opinião sobre a azeitona? As azeitonas para mim estão muito ácidas pois custa-me muito a cagar as azeitonas arranham muito mesmo Mas arranham por ti? Porque as azeitonas são muito ácidas, são boas, mas são muito ácidas Mas é só por isso que arranham? Não sei, é só por isso que há nada que andás para ganhar Não sei, o problema é teu como é que te ganha ou não te ganha? É contigo que andás para aí comes azeitonas, comes azeitonas como quem cá está a comer políticos Só com quem está a ter comigo? É contigo, como quem está a comer políticos Não, há uma coisa que uma pessoa tem que comer Não tem acidez nenhuma para ti, passa tudo no estreito É assim, como o Marlon Brando dizia Eles dizem a céu E nós começamos a representar o quanto queremos Portanto, a azeitona começa a representar A azeitona? O bom tisco Ela não é ácida Até é bastante agradável O problema da azeitona é para as cordas focais Em relação aos outros problemas que falam das azeitonas se passa ou se não passa isso já vai quem foi de cada um Mas que a azeitona é boa Caca na azeitona Ouvi dizer Vamos fazer um filme da azeitona É essa a perceção? Não, não vamos fazer uma azeitona Desculpe, o senhor O seu nome é o quê? Frederico Nanini não Mas mudou, não foi? Não, não mudei não Não mudou? Mas tem Eu sou sempre o mesmo Mas não tem outro nome agora Não, 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 não Ouvi dizer Ouvi dizer aí nas revistas cor-de-rosa que tem outro nome Diga lá qual é o seu nome verdadeiro agora artístico Qualquer coisa doutora ou não sei o quê Não sou eu Não é? Não, não Borghetti del Toro Borghetti del Toro Muito bom Mas Mas Eu puxo, eu puxo Acho que foi hoje que fui aqui concretizado Vamos fazer um filme de uma hora, não é? Uma longa Acho que sim É uma longa Uma longa mas muita louca Acho que sim E E cá estou tentando já para os pés Não sei o quê Já tem o nome Ainda não Ainda não tem o nome E continuamos na história da azeitona Posso tomar? Podes mas não sei Não Como o Borghetti del Toro está a comer Eu não sei se posso tomar Autoriza-me a fumar Autoriza Ouvi dizer que vamos Poderíamos ter Jorge Palmas e coisas Jorge Palmas há muitas, não é? Mas pronto Não, mas Jorge Palmas é para os artistas Agora Era bom Jorge Palmas compor umas musiquinhas para o nosso filme Ouvi dizer que sim Há qualquer coisa assim no ar Era capaz de ser interessante Sem dúvida nenhuma Os atores aparecem sempre Isto é É como cogumelos Aliás Cogumelos vai haver muitos no filme e putas Dizem que os cogumelos agora É onde? É Nas grutas de Miradaire Estão a fazer uns cogumelos Exatamente Aliás Aliás Há aí uma companhia de vinhos Ou companhia Não sei se é assim que quiser fazer Mas que estão a produzir vinho Estão a colocar o vinho Nas grutas de Miradaire Pode ser para apurar qualquer outro paladar Dali da Serra de Aire Não sei bem Agora as cogumelos de Miradaire Eu gostava de... Por vá É que fosse tudo já